Falar sobre a violência doméstica é um tema que se impõe socialmente. Mas o que me atraiu para fazer o filme foi justamente a possibilidade de falar de uma outra maneira, que aproximasse das pessoas, que saísse da esfera da estatística social. Então entramos na dimensão do quando o amor enlouquece, tentando entrar nos mecanismos subjacentes, psicológicos que estão por trás de uma relação perversa dessa, o que a psicanálise chamou de folie à deux. Folia à dois. Interessante a gente ver que a palavra folia tem tanto sentido da loucura quanto da farra, pois existe uma festa, uma farra nesse tipo de casal simbiótico, perverso, como eu disse, mas também uma loucura muito grande que passa, ultrapassa o limite e entra na esfera da violência, o que é absolutamente inaceitável, é óbvio. Então, do ponto de vista social, não tem dúvida que nós estamos absolutamente contra essa questão, quer dizer, é uma questão premente socialmente falando, no mundo inteiro, não apenas no Brasil. No Brasil tem estatísticas absurdas, como três em cada cinco mulheres já passaram por esse tipo de problema, mas a gente queria entrar e tentar botar uma lupa nessas personagens tortas, que ao mesmo tempo capazes de nos internecerem pela sua humanidade. Mas, sem dúvida... e...